E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal No episódio de hoje nós finalmente iremos à praia, porém antes Vamos fazer algumas coisinhas referentes aos nossos confidence e status pessoais mesmo Na verdade, não iremos fazer nada referente a confidence, mas a status pessoais porque Hoje é um dia importante Se você quer aumentar o seu kindness... Eu tô de olho em vocês dois, hein Se vocês querem aumentar o seu kindness, vocês vão querer aproveitar hoje, o dia 28 Com muito, muito esforço Eu não sei que palavra eu usaria, mas... Vamos primeiro fazer um verification test aqui, pra poder aumentar o nosso kindness com o luck rating É muito importante, a gente liberou esse daqui, o affinity rating, agora pra poder aumentar os nossos status contra confidence Não faremos isso hoje, mas já tenho em mente que em breve usaremos bastante isso Porém agora, o que é mais importante mesmo é aumentar o nosso kindness, porque... Vocês vão ver, eu não vou ficar falando, antecipando vocês Isso daqui... Isso daqui vai ser um estouro de kindness E não, nós não iremos upar ele ainda, se eu tiver mantido o track certinho de quanto kindness eu tenho Nós não iremos upar ele ainda hoje, mas... Estaremos muito, mas muito mais próximos de upar ele Agora que nós aumentamos as chances de... Aliás, aumentamos os pontos que nós vamos ganhar pra pontos bônus de kindness Nós vamos aqui pro nosso lugarzinho de café da manhã Porém, dessa vez... Ah... É pela primeira vez, na verdade, estamos indo à noite Pra tomar o nosso audírio Não tem problema, tenho certeza que é o mesmo gosto É tão ruim quanto de dia Pois é Mas, pelo menos, isso vai aumentar o nosso kindness em dois pontos E teremos um pontinho extra, né, por causa do bônus E não acaba por aí Se você achou que acabava por aí, hahaha, meu amigo Você está muito enganado Agora nós iremos para o Leblanc Aproveitando que está de noite, nós não precisaríamos passar o dia vindo pra cá E nós iremos a nossa plantinha que foi estrategicamente deixada de molho Esperando para ser... É... Nutri... Nutricionada? Alguma coisa assim Esperando pra receber os nutrientes hoje Eu deixei pra dar o nutriente hoje porque seria um dia cheio de ponto bônus de kindness Graças a Shihaya E agora, nós iremos para a nossa última parada Para aumentar a nossa kindness No bar Crossroads Esse momento foi construído por nós no último episódio Quando nós... Trabalhamos aqui pela primeira vez E agora, nós poderemos trabalhar aqui uma segunda vez No domingo, que é o dia cheio de clientes O dia que vai nos dar mais status Que bom? Muito bem Acho que você já pode começar Está quase na hora dos clientes chegarem Então, boa sorte Ah, ah, ah Oxê, tem muita gente Os clientes estão gostando de estar aqui Tenta aprender a hospitalidade da Lala, viu? Mas é, esse lugar está cheio de gente hoje Eu diria que é hora de voltar ao trabalho Ok, Morgana, é fácil falar Você é um gato, não está trabalhando aqui no meu lugar Mas... Com que cliente eu deveria falar? Bom... Cada cliente te dá um status diferente Infelizmente nenhum deles dá kindness, então Vamos só para o primeiro que te dá knowledge É a segunda coisa que eu quero aqui agora e... Você trabalha de meio período aqui Você parece bem novo Pode ser um saco para você Mas eu queria te perguntar O que você acha da economia do nosso país? Eles usam o dinheiro dos impostos como dinheiro de emergência Para restaurar a economia Mas isso só aumenta a dívida da nação O que acaba ferrando para nós, os cidadãos É uma estratégia boa para recuperar a economia Ai, meu Deus do céu Isso vai levar um tempo É, eu sei, mas... Ainda bem que tem como pular Ele falou muito sobre a economia Estou surpreso que você conseguiu falar por tanto tempo assim Enfim, você deve ter te ajudado de alguma coisa É, isso me deu um pontinho em knowledge É melhor do que nada Poderia ser alguém para me dar carnas Mas hoje, infelizmente, não é o dia E não, não é a R&D Não tem como eu ficar tentando várias vezes até aparecer um cliente com carnas É sempre o mesmo, mas... Oh, você parece exausto Vem aqui, sente-se O que houve, meu querido? Seu chefe está implicando com você de novo Sempre que eu respondo a ele Ele faz questão de mostrar o quão inferior eu sou E ele ainda diz que vai me demitir Depois disso Eu soube que ele estava falando de mim pelas costas Me chamando de inútil enquanto eu trabalhava E tudo que eu fiz Todos os resultados que eu consegui De alguma forma É ele que está levando todo o crédito Uou Esse é o pior tipo de abuso no trabalho Eu não acredito nesse homem Tantas pessoas já se demitiram por estresse E ainda assim, os superiores ignoram isso De todos os chefes terríveis que eu poderia ter nesse mundo Por que tinha que ser o Shinsuke Kishi? Oh, temos um nome vermelho É, Lala Eu queria que esses fantasistas pudessem fazer alguma coisa pra me ajudar com isso Alguma coisa como? Você vai pedir pra roubar o seu estresse? Não Eu acho que isso é impossível, mas... Seria bom se isso acontecesse Ei, ei Ei, você ouviu isso? Não, mesmo o cara que me chama disso outra vez É, deve ser Então nós temos que roubar o estresse dele Não, não dá pra roubar o estresse, mas... Podemos tentar roubar o que está causando o estresse E bom, com isso nós liberamos uma nova missão no Mementos Obrigado pelo trabalho E também nós vamos jogar uma bagatela aqui hoje Porque é domingo, então nós temos que receber muito mais E... Ah, Silvio, você estava falando com o gerente do banco Ele fala muito mais sobre... Sobre economia e tal Mas ele fala demais, sabe? É Doze mil! Eu não estava nem prestando atenção no que ela estava falando Porque, meu Deus, doze mil, cara Isso é, tipo, muita grana Muito obrigado, Lala Você foi bem generosa agora Tá bom? Finalmente chegou a hora de recebermos o nosso Kynes A terceira vez de hoje Olha só pra isso, cara Infelizmente, como eu disse Não é o suficiente pra uparmos ainda, mas... Foi ponto pra caramba em um só dia Ih, ainda obtemos um troféu Que eu... Futava vai estar em sua saúde hoje Cuidado que você não deixe nenhum cara tentando atar com ela Bom, assim que você entende Eu vou estar contando com você Ei, podemos ir já? Você certeza que você vai estar bem? É apenas uma jornada de dia Não me encomenda Me encomenda Certo, desculpa Eu acho que eu só tenho que ir Tenho divertido Mas, se preocupe, vocês dois Oh, mano, está encomendado Sorry for the wait Got a better opinion of me now? What? Cat got your tongue? Come on Are we missing one? This is perfect! There's nothing perfect about that Stay still for a second You'll be just fine Oh, it's so hard! There's a lot of people here Are you okay, Futaba? I'm fine You guys are here It's almost lunch time No! The squid's staring at me! It's cooked so don't worry Would you even eat squid if I'm not around? Why don't we eat lunch too? I'll go get some stuff for us then You're eating that even here? My staple food This should be a familiar flavor Yet how does it taste so good? What's up, Makoto? You ain't eating much Oh, um... Not feeling well or something? You just don't get it, do you, Ryuji? When a girl's in a swimsuit, she wants to look as slim as possible Still, you're worrying too much Did you make sure to eat breakfast? Mona lacks tact So, what do we do now? Should we play some beach volleyball? Oh, sorry Us girls already made plans to ride a banana boat We could only rent a three-person one Sorry Wait, then what about us? Keep an eye on our stuff Hell no! Why you gotta treat us like that? We're celebrities making headlines You should treat us better I do think they're not bad in the metaverse But in reality Strange, isn't it? They can steal treasures But they don't seem like they can steal a girl's heart at all But... Lady On Can we get to the banana boat already? Oh, sorry We'll go now We'll switch when we're done Keep an eye on our stuff for us Banana! Banana! The sand! Wait up! It's dangerous if you run around like that Damn it! I don't get how amazing we are We risk our lives being Phantom Thieves There's no way we're the same as other guys around here Shouldn't we be having more good times in reality too? Right? Don't you agree, Yusuke? Well... If you put it that way, you may be right On and the others don't get it cause they're always around us Hey... How do we get Lady On to notice how amazing we are as Phantom Thieves? Well... They gotta steal... You know what? On made fun of us and all? Let's show her what we're really made of I see... I just need to prove my skills in reality as well Let's steal all the hearts with the skills we've honed as Phantom Thieves I'm sure girls will be all over us considering the vibes we give off Very well, let's do this Pulling off our work in reality doesn't sound bad It's settled then So, Mona, you're in charge of watching over our stuff, okay? Huh? Alright, let's hurry up and go Hey, what the hell? Get back here! Don't leave me behind! It's time to fight! It's time to fight baby hunts It's impressive how in all games You need to fight a cat But it's ridiculous How men always have to join groups To go after one girl And especially now When this girl has a boyfriend You didn't have any luck now, guys Run! You didn't steal this girl This time But it's serious Why would they want to fight a girl alone? Three guys together? It doesn't make the most sense The chance of success is very small Well, at least I think if they fail One can culpate the other Yeah I don't know The ocean just looks kind of bland to me Don't say that like I'm the only one who messed up We were going at it as a team, right? Hmm... Did someone follow us here? Something tells me we're being watched Really? You think one of those girls changed her mind? OMG, it's the golden boy himself And he's already got his own little entourage We really did teach him right, didn't we? You? Oh no... What are you guys doing here? Sometimes we just gotta get out of the city Forget the nightlife, breathe fresh air Enjoy some eye candy We thought we lost our protégé Who would have guessed our vacay was actually the call of fate? Oh, what's with the look? Don't believe in fate? Or did you really not have fun last time? You gonna tell us you saw yourself in all that chiffon and felt nothing? Uh... I don't think I felt what you guys were hoping Oh honey, I get it Everyone's nervous when they first start out But trust me You'll make their jaws drop Just an hour at the vanity Three hours at the boutique And we can just pick up where we left off last time So... Are you ready to steal some hearts? Uh, we gotta go, sorry! Was it something I said? What a tragedy Another starlet slips through our fingers No... No more makeovers By the way, where's Yusuke? So this is where you two were I've been searching for you Uh... What are you doing with those lobsters? While you were busy with your interrogation I found these beautiful specimens on sale And so I decided to spend the last of my money on them Man, you're real hopeless when it comes to cash Wait, you were watching us? Why didn't you help? Apologies, but I was entranced The moment I set eyes on this distinct shape I was in love I haven't had my very core shaken as vigorously as this Since the first time on entered my gaze Good for you We're here with friends Come on, don't lie to us, baby How about you come for a nice cruise on our boat? There's gonna be a party too Tons of celebrities and industry people will be coming along Uh, are you even listening to us? Sorry about the wait Huh, so... We were serious about being here with friends That's what we've been saying from the start Don't you find it boring spending your time with kids like them? It's far more interesting than anything involving you two What was that? Hey, let's just let the children have fun with fellow children We'll be going now What creeps? Thanks for coming in like that Those guys just wouldn't stop pestering us To be honest, I was nearly at my wit's end By the way, where are Futaba and Morgana? Ooh, are those lobsters? One in each hand! I was wondering about that myself Are you going to make them into sashimi? Or perhaps roast them whole? Enough of your vile postulations These are purely for the sake of visual appreciation We did tons of stuff today All in all, I guess coming to the beach was pretty worth it We should probably start heading home Agreed, let's pack up Futaba seemed fine in the crowd too So it looks like she's overcome her last exercise Hey, Futaba! We're going home! Stop standing around and help us! You know? All this time, I thought that it was my fault that my mom died Uh-huh It's because everyone said that I killed her Everyone looked at me thinking I was a murderer I ended up hating this world That's why I shut myself in and covered my ears I wished... I wished my mom would come back to life Sometimes I'd wake up and think it was all a dream But nothing had changed in the world That's why I'd sleep again It'd be a repeat of that I loved my mom I wanted to become like her How she'd work late into the night How she'd wake up early and make me a boxed lunch every day How she'd do her best to further her research How she'd scold me for peeking at her notes It was cognitive science, wasn't it? The cognitive world can become distorted through desires If it becomes distorted A person begins exhibiting problematic behavior in reality That cognitive world disappears when you remove its core And further problematic actions stop Isn't that about palaces? That's the metaverse She knew about that? It made no sense back then But now I understand after it actually happened to me All I thought about was my mom I was trapped in a cognitive labyrinth I couldn't get out of it There was nothing I could do by myself That's why you asked us to steal your heart? That's a huge jump in logic in so many ways At first I didn't believe the rumors about the Phantom Thieves That they steal hearts Yes, but I overheard you accidentally I learned that you were near me Overheard? Ah, the bug So why were you listening in on LeBlanc in the first place? I had to keep an eye on Sojiro Make sure he was actually working Talk about an awful hobby You talked about stealing hearts When I heard that I was so happy I jumped up and down I thought maybe the Phantom Thieves could cure my heart You could have just told us from the start You might have been wary of me if I asked out of nowhere And besides, you could have been bad guys That's why I cautiously got in contact with you I checked many times to see how you'd react Yes, you had us twisted around your little finger But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves There were two reasons for it One was Mejed's taunt The Phantom Thieves were so pitiful it frustrated me I would have been in trouble if they got disbanded too Indeed, you were our only hope The other was what I heard through wiretapping LeBlanc Sojiro was being blamed with lies, like abusing me He was being threatened to spill everything about my mom Talk about making shit up It made me sad, and it hurt I thought, I have to save Sojiro I gotta do something So that's why The Phantom Thieves I didn't think you guys would be taking such risks for me I didn't think you'd worry about me so much I'm sorry that I acted like I doubted you guys Do you believe in us now? Yeah, I can tell You aren't bad guys That's why I have a request Let me join your team There's nothing to join You're already one of us I'll be honest Changing people's hearts isn't my goal I want to learn what happened to my mom The reason why she was killed Killed? It was written in her notes Should the self in the cognitive world die The self in the real world would lose consciousness Is this about mental shutdowns? Then the criminal that Kanashiro mentioned Yes, that could be the case I don't like pursuing this line of thought But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure Like right before my mom died, she didn't seem right In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back And she didn't jump into the road, it was more like she collapsed and fell in That's why I thought what was written in the notes was real And looked into it I read books, checked theses that were released online I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data That's why you're good at hacking What kind of brain do you have? But I didn't figure anything out My mom's research was nowhere to be found She was killed by someone And her research was treated like it never existed I bet it's them Those adults in the black suits who read the fake suicide note I'll never forgive them Futaba If I stay with you guys, I think I can find out more about that world Then eventually, it might even lead to those men in black It's a super personal reason why I want to join you Is that okay? Or would I just be dead weight? If anything, you're dependable Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Well, she was more useful than you as a matter of fact Hey, that's inexcusable! This is what our phantom thieves are like But I hope we get along, Futaba Thanks Let's leave those two we Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names Joker, Skull, Mona, Panther, Queen, and I'm Fox In Futaba's case... Hacker wouldn't be right, would it? Mech? PC? No Why don't we go literal and call her goggles? Super lame, you've got no taste, kitty Haha, in your face! Do you have any good ideas for Futaba's codename? What would you want it to be, Futaba? Hmm Oracle With my vision, I'll guide you all to victory Sounds great! Futaba'll be Oracle But man, I never even dreamed that the rumored phantom thieves would be so close Same goes to you, to think you'd be the daughter of a metaverse researcher Talk about a mysterious fate Should we get going then? Yep, let's go home Yes, the incident with Medjad seems to have been more effective than predicted This should spur the Phantom Thieves' support even more now Now... I agree There are effective ways to use the Phantom Thieves Now would be the best time to dispose of unnecessary trash Whether they're connected to us or not Hey, Sojuro! Oh, you're back! So, how was it with Futaba? I knew you were following her in the last few days Thank you! I was diagnosed with her And... This isn't much better than you can imagine This isn't anymore, the one we can ignorate It's because it may be him who killed the mother of Futaba Eu estava considerando a ideia de que ele poderia ser quem está por trás dos colapses psicóticos dos rumores Mas agora parece mais que ele é uma pessoa por trás da morte de outras pessoas Ah, tecnicamente ele está fazendo as pessoas terem uma parada mental para então causar a sua morte E isso acontece quando você mata uma xero de alguém, não é? Uhum Nós estávamos preocupados quanto a isso na hora que nós enfrentamos com a mochina e o madarame, se lembra? Colapses psicóticos e paradas mentais Faz sentido ser a mesma pessoa por trás disso Os noticiários nunca sabem sobre as pessoas que acabam morrendo então Todo mundo só tem ouvido falar dos colapses e só Então essa merda é séria mesmo, não é? Se for pra valer, quem quer que esteja fazendo isso é algum tipo de assassino Eu vou acabar com essa pessoa De algum jeito eu vou hackear e travar o zap dela Eu sugeriria para tomarmos mais cuidado com o nosso ataque nessa pessoa Ou o zap que ele vai ser travado Nós ainda não sabemos muito sobre o metaverso ou o neve Isso é verdade Ai, por que que essa coisa existe afinal? Ah, eu acho que não vale a pena falar Porque eles não iam entender sobre o Igor se eu explicasse ainda E se aquele criminoso estiver usando o aplicativo também? A Futaba parece que gosta desse tipo de área Então, você sabe de alguma coisa? Ah, não Eu nunca ouvi falar disso antes Digo, isso daí nem é bem um aplicativo, sabe? É mais como um... Meio que um aplicativo, mas um misterioso É um APK Cadê? Não é uma APK? Entendo Mentira, eu não entendo mais Ah, mas tudo bem Eu posso não saber agora muito sobre o neve Mas eu ainda posso guiar vocês para o caminho da vitória Eu vou guiar vocês para o criminoso que estão atrás Vocês podem confiar em mim Incrível, cara Você é bem mais confiável que o Mona Pois é E por falar nas piores coisas a se dizer Olha ele aí Ei, Turner Você vive em Yongejaya, não é? Você sabe sobre o velho cinema que tem aí? Sim, eu sei Bem, o casal que administra ele Aparentemente está sendo ameaçado Pelo... Pelo... Proprio da terra Eles estão tentando dizer que o cinema está no caminho de uma construção que eles querem colocar Não podemos deixar eles destruírem aquele lugar daquelas pessoas, não é? Ah... É... Não podemos Eu me sentiria mal Pelos velhinhos Não é? É Aquele casal está tão preocupado com o seu cinema que eles não vão nem abri-lo Ué, mas aí eles não geram dinheiro para... Enfim Nosso alvo é um cara chamado Yasuo Jyoti Vamos até ele e salvar aqueles idosos Tinha que ser menhaço, não é? Fala sério Bom, se eu quiser salvar eles Eu tenho que encontrar esse aço no Mementos Ou no Mid Ou no Top, se ele estiver trollando Mas nós já temos o nosso nome E é só o que importa Bom Deixa eu ver se eu tenho um personagem aqui que eu preciso para o próximo Confidence E... Não Não tenho Então, se me deram licença Eu vou só pegar esse personagem da Arcana que eu preciso Porque aí nós iremos para o melhor Confidence de todos Apenas me aguardem Ela falou a palavra com S Que saco, onde você está aquele idiota? Droga, se explona Oh Raya, aí está você O que você pensou que estava fazendo? Eu estava procurando você por todos os lados Chefe, mas que surpresa, o que faz aqui? Essa falha é minha E por que o seu celular está desligado? Você está fazendo alguma coisa que eu não deveria descobrir? Ih, oh Raya Não, é claro que não Parece que a bateria acabou Eu estive muito ocupada Cuidando do caso dos Fetotips, então Você tem certeza? Porque eu recebi reclamações dos superiores outro dia Aparentemente as pessoas que viram você por aí Disseram que você estava só vagamudeando Em um lugar que não tinha nada a ver com os Fetotips Isso é ridículo Eu estive atrás deles o tempo inteiro Quem foi que te disse isso? Fala Isso não importa agora O escritório está pegando pesado em cima de mim por causa disso Agora não me faça perguntar isso de novo Por que você está tentando se esconder do pessoal da companhia? Hã? Eu juro que eu não estou Eu só... Ah... Ela não fez nada de errado, moço Mas também não fez nada de certo Mas essa parte eu não falo Ah, tá legal Eu falo, então Apenas prometa que vai manter segredo Tá legal? A verdade é que Eu estou em relacionamento com esse garoto O quê? O... Ele é o menor de idade, não? Sim, é por isso que eu estou sendo discreta Vai saber que tipo de leis vão... A gente está quebrando fazendo isso Minha filha, tu só piorou as coisas Por que tu inventou isso agora? Não! Ai, a Makuta vai me matar Acho que manter o nosso segredinho é mais difícil do que eu pensava Alguém deve ter acabado me vendo Em algum lugar com ele Pra alguém que é especializado em inventar notícias Eu esperaria que você fosse melhor inventando uma mentira Eu quero a sua carta de demissão na minha mesa até semana que vem Se isso não acontecer, eu mesmo dou um jeito nisso Ah, então você só está decidindo que eu estou mentindo pra você, é isso? Já basta, Raia Eu já estou farta de ter que vir atrás de você até aqui por causa do seu trabalho Espera Espera Mas nós estamos namorando, eu juro, não é verdade? Ai, meu Deus Não conta Não conta pra ninguém, por favor É sério, não conta É sério, não conta O quê? Tá vendo só Nós temos um segredinho de aluno e repórter vagabundo É porque isso é legal, sabe? Não pode Ô Raia, você está ameaçando esse moleque Digo, sejamos sinceros Você não tem o aspecto físico que um garoto da idade dele quer em mulheres Ei, isso é sério sexual Além disso, nosso amor vai mais do que... vai além do que a idade e a lógica É Por favor, me ajuda Ah, tanto faz, apenas... não perca os prazos, tá legal? Claro que não Então, nós podemos ir agora Só mais uma pergunta Eu podia jurar que a razão pela qual você estava fugindo de nós É porque você está vindo atrás do caso da sua antiga parceira Uh-oh, esse cara é bom Hã? Então, Raia Ah... Tá quase na hora do nosso filme, não é? Ah, então é assim Como eu disse, eu estou aqui por um motivo pessoal Eu estou falando sério Você perdeu toda a credibilidade quando começou a fugir de nós Mas, tudo bem Eu vou me afastar Mas não vai inventar nenhuma gracinha, tá legal? O... o escritório quer que eu continue de olho em você de qualquer forma Você foi alertado Pode suspirar de novo, se quiser Valeu Aquele cara é um dos executivos do meu trabalho Ele é um bata no arrogante, não acha? Ele é o tipo de cara que toda garota do bar instantaneamente iria recusar Acho que ele não iria atrás de uma garota como você, Raia, mas... Enfim... Mas que surpresa, hein? Do que... Ai... Você não é só uma ótima fonte de informação Como também não é nada mal pra um ator Você é totalmente o tipo de cara que eu gostaria de levar pra beber depois do trabalho Mas que pena que você é menor de idade, não é? É... Que pena Caramba Era o meu sonho poder beber com você depois do trabalho, Raia Enfim... Nível 4 no Rank Devil Bem... Eu acho que é só por hoje Não pare em nenhuma lá de esquisito no caminho pra casa, viu? Vai direto E... E ganhamos charme Mas já tava no máximo, então... Whatever Cara... Ai... Que confidantezinho De novo Ele é muito legal Eu gosto do Confidential do Raia Diferente da maioria, mas... Ai... Ela é tão inconveniente Ei, moleque Ah... Você foi direto pra casa, não foi? Você mandou um baita de um trabalho de atuação hoje Cara... Salvou a minha pele Mano, eu voltei pro escritório e eles só perguntaram sobre o resumo do meu dia Nem deu pra acreditar Você parece ser bem útil pra mim, viu? Espere uma outra ligação em breve Talvez eu use um pouquinho da sua ajuda de novo E eu vou... Eu juro que eu vou pagar de volta por tudo que você fez com o meu poder de jornalismo, é claro Eu vou escrever um artigo muito irado sobre os fetotips Na mão, pode deixar Caramba, você é tão confiável E gosta de caros como você Mas, viu, eu vou te falar Você tem bastante coragem pra um adolescente Bem, eu Tenho certeza que vamos nos conhecer melhor com o tempo E avise se tiver mais algumas informações, tá bem? Tchau, tchau Tchau, Raya Quem é agora? Oh, hey Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você tem que ir Tá Tchau 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 Temos um pouco... Essa coisa branca foi... Eu? Isso não pode ser verdade. Eu deveria ser humana. Eu deveria ser. Se eliminarmos a distorção na profundidade dos mementos. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que tudo será tudo bem. Desculpa. Eu te acordei? Oh, um... Minhas crenças do céu estão escutando, e isso me ensinou. Estava absorvendo toda a luz do céu porque eu sou branco. Você não entende? Você pensa que todo o meu corpo está escutado em furo, não é? Eu não tenho nada em minhas padas. Por exemplo... Não é como eu estou preocupada com isso ou nada. Mas, hypotheticamente, ok? O que você faria se eu fosse uma coisa estranha? Eu estaria preocupada com isso! Se o que eu vi de antes é verdade, é ok para eu ficar com os fãs? E mesmo se eu sou com a equipe, eu estou utilizado no momento. É nada. Bem... Eu tenho muito acostumado com minha vida como cat, também. E, para ser honesto, essa sala não é ruim também. Então, eu não posso esperar para voltar a ser uma humana para que eu pudesse sair. Talvez... Talvez eu viver uma vida de luxúria em uma sala no alto alto. Hmm... Mas, ao invés de ser uma coisa estranha, talvez estar como cat não seja tão ruim também. Você e eu fiz um negócio, certo? Isso significa que eu posso ficar aqui. Não é certo? Eu pensei assim. Não esqueça o que você disse, ok? Eu pensei assim. Não esqueça o que você disse, ok? Isso vai ficar bem, certo? Isso vai ficar bem, certo? Eu estou com o que eu fiz. Fica sobre uma maneira clichê para terminar sua vacação no mar. Eu não acredito que você nem tivesse tomado seu trabalho até a noite. Bem, todos estão livres para gastar seu tempo como escolher. Eu acho que algumas pessoas só não podem ajudar a se ajudar. Eu me desculpe. Vamos lá. Eu acho que ele aprendeu a sua leitura. Mais importante, por que vocês tiverem um descanso? Bom, você é um descanso. Você é um descanso. Eu vou pegar um descanso. 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 Um descanso. O clube de esforço agressivamente aplicou kinesthesiologia para a prática da equipe. Por incorporar o seu trabalho de pesquisa sobre a eficiência humana em um regimento de treinamento, eles desenvolvem um... Oh! Isso me lembra. Não há uma mulher atleta de nossa própria escola que fez a notícia? Um atleta? Você quer dizer, o que é o que é? Você quer ir em gymnastics? Sim, ela! O que todos estão dizendo é super linda! Oh, sim! Yoshizawa, certo? Ela não vai estar no descanso? Ou é isso já terminado? Ah... sobre isso... Makoto? Bem... Acabei de ouvir um par de professores discutir quando eu estava indo para a escola o outro dia. Os resultados de Yoshizawa e os descanso... Eles não eram exatamente estilosos. Eu entendi. Eu entendi. Parece que muitas pessoas estão esperando a sua sucesso lá. Isso deve ser difícil para ela. Sim... Não há mais uma reunião este ano em gymnastics, não é? Isso deve ser difícil agora. Mas se ela puderávamos essa reunião, quem sabe o que qualquer pessoa na escola diz? Ah... Isso também me lembra. Então... Eu só acabei de descanso em Mishima-kun antes de começar a vacação. E? Ele parece... Ele está muito louco. Eu perguntei o que estava errado, e ele me mostrou algumas posturas em um site do nosso escola. Ele disse que a escola está planejando abandonar qualquer estudante de honra que não está ativamente fazendo Shujin parecer melhor. Uau... Espera um minuto. Não havia nome. E parece que era só um rumo em primeiro lugar. Mas... Isso poderia ser sobre a Yoshizawa-san? Quem sabe... Mas... 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 Desde o caso com o Kamoshita, a escola está tentando melhorar sua imagem pública, certo? No mínimo, essa abandonação de estudantes de honra iria com a real missão da escola. Eu não posso adorar a possibilidade de fazer isso com a Yoshizawa-san. Eles colocam todas as suas esperanças em seus atletas, e se eles não cortam o mistério, eles estão fora como o resto da mal, certo? Não importa se é verdade ou não, esse comportamento é extremamente autêutico. Tch. Como nós pensamos toda a semana. Mas ainda há muita coisa com a sociedade. Sim. Nós não sabemos o que vai acontecer com a Yoshizawa na equipe, mas, pelo menos, nós podemos manter nossos esforços para evitar o cenário pior. Próximo, a nossa palestra sobre um tema que todos estão falando sobre. As incidências de fãntomas de fãntomas. Os fãntomas de fãntomas chocaram o mundo por silenciar um grupo de ativistas globalmente notorioso. Sua popularidade vai além de nossas próprias fronteiras, com as mídias de fãntomas também seguindo eles. Muitos são heraldando eles como heróis e fãntomas de fãntomas de fãntomas para uma nova idade. Wow. Isso está ficando louco. Então o mundo realmente sabe sobre nós? É, nós estamos ficando mais conhecidos mesmo. Cara, o Sojourner não cansa de reclamar. Todo mundo só fala sobre esses Phantom Thieves e já tá me dando dor de cabeça. Eu te entendo, o pessoal pedindo série nos comentários. Então quanto mais famoso a gente fica, mais o Mementos abre pra gente, né? Eu não consigo tirar isso da cabeça. Então é por isso que você não consegue focar nos deveres de casa, não é? É, por isso! Parece só uma desculpa pra mim. Ainda assim, eu estive me perguntando isso também. Como será que isso funciona no fim das contas? Será que Morgana sabe de alguma coisa? Eu não sei. Eu nem lembro como eu primeiro aprendi sobre os Mementos. Ah, ele disse que ele não sabe. Entendo. Então não tem como nós descobrirmos agora também. Isso é o tipo de coisa que talvez fique mais claro se continuamos trabalhando como os Phantom Thieves. O mais importante agora é a identidade daquele criminoso usando o Metaverse. É a pessoa que provavelmente matou a minha mãe. Eu vou descobrir quem ele é. Custa o que custar. Sabe, nós estávamos meio que desfalcados em algumas áreas. Mas agora que temos a Futaba ao nosso lado, um número enorme de possibilidades foi aberto para nós. Sim, de fato. E com isso nós conseguimos também a adição de um fantástico membro na nossa equipe. Da maneira mais inesperada de todas. Ah, vocês estão me deixando com vergonha. Nós contamos com você, Futaba. Cara, isso é bem melhor do que ter aquele gato estúpido nos guiando. Meu Deus, Ryuji. Por que esse tratamento com Morgana? Cara, enfim, parece que muita coisa está acontecendo aqui e nós dependemos da Futaba para conseguir progredir com isso. E pelo que eu estou vendo, tem uma palavra cruzada bem aqui. Eu estava querendo terminar esse episódio, mas ela está me chamando. Será que eu faço? Será que não? Não. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês quiserem descobrir qual é a palavra cruzada, vocês têm que assistir ao próximo episódio de Persona 5. Enfim, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui agora. Foi um baita no episódio, cheio de coisa acontecendo na praia e... Acho que foi divertido. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aos membros de Fatal Thief, Gaspiner, Panapop, Kono Renda, Jordana Garcia, Almark, Gustavo Adolfos, Rena Mamia, Danilo Belmont, Dick Pulse e Alpreta Jogos. De verdade mesmo. Muito obrigado por serem membros de Fatal Thief. Eu fico bobo de saber que tem alguém querendo me apoiar tanto assim. E a gente se vê no próximo episódio de Persona 5. Tchau, tchau. 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 Tchau.